Olha só que interessante, não é ficar sem comer né, ou não é as vezes comer pouco. Muita gente pensa isso né. É, você quer coisa melhor do que comer um pão quando você acorda? E dá pra comer né, depende daquele programa, do que você vai fazer, dá pra comer esse pão, se você gosta de doce, você consegue colocar um doce pós uma refeição, você consegue, as pessoas acabam não aderindo a uma dieta, porque elas ficam, elas fazem o seguinte, elas num primeiro momento quer ser muito radical, não vou comer isso então, não vou comer mais aquilo, não vou me beber, o cara faz isso na segunda ou na terça, na quarta ele escorrega, na sexta ele tá pingaiada de novo. Normal né? É, porque você não consegue ser radical, na vida a gente não consegue ser radical, você tem que ter uma evolução, do seu gosto, do seu paladar, imagina, você tem 40 anos, há 40 anos você come o pudim da sua mãe lá todo dia, aí um dia você fala assim, hoje eu não como mais pudim. Ah não. Cara, é dois dias. Aí você fica louco, não aguenta. O que você faz? Você come menos, você diminui o doce, aí um dia que você for comer, você vai comer menos, já vai ficar satisfeito, entendeu? O excesso que é o problema. É, o excesso é o problema. E comer à noite, Didi? Logo antes de dormir faz mal? Depende do que come. Né? O que você não... Pizza. O que a gente comeu hoje, no Istambul, show. Ah, uma vez, uma vez por semana pode. O cara é personal trainer, trouxemos ele aqui pra comer pizza. Mas eu me segurei, você viu? Eu me controlei. Só comeu seis pedaços só. Eu só comi dez pedaços de pizza. Na doce... Então, na verdade, o que você vai comer à noite, vamos imaginar um cenário de emagrecimento, né? Não importa muito que horas que você vai comer. Tem isso. É feito um cálculo do que você pode comer, o quanto você vai gastar praquilo que você vai comer, e você tem aquele dia pra comer aquilo. O que não pode é você chegar do serviço dez horas à noite, chegar do trabalho... Comer uma pizza e ir dormir. Ou então não comer nada e ir dormir. Ah, é? Também? É, porque tem aquele lance do sono, lembra? Que se não dormir bem também... Sim. Se estiver com fome, né? É, e o seu corpo precisa pegar os nutrientes, o que aconteceu ao longo do dia, desde a hora que você acorda, ele vai pegar todo aquele... Ele vai fazer um checklist do seu dia. E nessa madrugada, ele vai desenrolando o que aconteceu com você. Então, você vai ficar devendo alguma proteína, você vai ficar devendo alguma vitamina, alguma coisa boa pro seu organismo, você vai ficar devendo. E o organismo, ele é super inteligente, ele começa a fazer adaptação, cara. Olha só, cara. Ele é inteligente, porque ele fala assim, ah, meu, será que esse cara vai comer amanhã? Porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Então, o corpo, ele vai pensando, pô, será que ele vai... como será que vai ser o dia dele amanhã? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui, vou tirar o dinheiro dessa conta aqui e vou colocar aqui. Porque se ele precisar, o banco... é que nem o banco, né? Mas o corpo, ele vai fazendo essas adaptações com a gente. Que legal, cara. Pô, dormiu mal? Pô, então coloca um pouquinho desse hormônio aqui, meu. Aí no outro dia você tá ansioso, aí você fica assim, aí você fala, vou comer um doce. Aí o seu corpo fala, nossa, ontem ele ficou 20 horas sem comer. Armazena mais. Pega esse doce, ó, deixa escondidinho aqui. Aí. Porque se ele desmaiar, se ele passar mal, a gente joga esse doce aí pra ele viver de novo. Aí daqui a pouco você vai na hora do almoço e mete uma feijuca. Aí ele fala, meu, esse cara é muito louco, velho. Ele ficou 20... Ele abalança tudo. E agora mandou a feijoada? Faz o seguinte, armazena tudo essa porcaria, então, esse cara que se exploda. Aí ele não absorve aquele nutriente e vai acumulando ali. Vai acumulando, aí ele vai tentando fazer, jogando pra cá, jogando pra cá. Aí você vê que vai tendo tecido adiposo, que é a gordurinha, gordura visceral. E aí você começa a engordar. Sim. Porque ele é inteligente, ele vai armazenando. Porque primeiro, o nosso corpo, ele não quer que você fique forte, ele quer que você sobreviva. Então, ele tá um pouco se lixando, que você vai fazer supino 3 de 10. Ele quer manter a sua espécie. Isso é natureza. Ele quer manter a nossa espécie. Então, esse alimento, ele é transformado pra que você mantenha a sua vida. Os seus órgãos vitais, pra que quando você durma, você consiga fazer toda essa... Sensacional. Por isso que o cara consegue ficar alguns dias sem comer nada, né? Fica. Fica, né? Sobrevivência. Você viu quando a bateria do celular entra em modo de repouso e tal? O nosso corpo, ele é assim. Ficou sem comer, não tá legal, ele baixa. Aí você começa assim, ó. Ai, você começa a abrir a boca, você começa aquela sonolência. É a bateria do seu celular baixando. Você já não vai conseguir... Você começa a perder a concentração. Mas você ainda tá saudável. Você não vai morrer, lógico, você não vai morrer. Isso aí não é assim, né? Mas o corpo, ele já começa a segurar. Ele começa a segurar umas informações ali. Você já fica um pouco mais sonolente, você fica um pouco mais preguiçoso. Se você encostar, você já dá uma cochilada. Entendi. Por isso que a rotina é importante, então. O corpo vai se moldando da forma correta. Exatamente. E você vê esses programas aí, sabe? Largados e pelados, os caras entram lá. Só o pó depois. Oito dias, nove dias depois, o cara tá um palito, bicho. Nossa. Sai outro cara de lá. Impressionante. Muitas vezes... Inchaço, né? É. Nesses casos, ele emagrece, mas ele emagrece... Produto bom, né? Ele perde também massa muscular. Ah, ele emagrece o que é bom também, né? Ele emagrece o que é bom. Porque o corpo, ele é inteligente, cara. Ele vai queimando, ele vai queimando, ele vai queimando. Aí chega uma hora que ele fala assim, meu, pô, esse cara tá magro já. Faz o seguinte, queima esse músculo dele aí. Então, você vê que os caras, às vezes, até é gordinho, mas é mais fortinho. Aí daqui a pouco, o cara tá só o pó. Porque ele ainda fala assim, não, mas vamos queimar, porque eu preciso manter o cérebro funcionando. Cara, o cérebro é principal ali, né? E vai tecido muscular. Vai tecido muscular. Caramba. E vai tecido muscular, e vai tecido muscular, e vai tecido muscular. E a gente é constituído de muito tecido muscular, né? E vai indo, vai indo, vai indo. Por isso que as pessoas ficam até meio abobadas, assim. Porque falta muita coisa, né? Caramba. O que eu me admiro é de ver a rapidez. Tipo assim, em uma semana, a transformação do corpo, né? Porque assim, a gente sempre imagina, ah, vou comer esses dias aqui, vou engordar só o mês que vem, que vai vir essa conta, né? E não é, né? É rápido o negócio, né? Então, na verdade, assim, ó. É... Sexta, sábado e domingo, você curtiu, festa, bebeu, encheu a cara. Você não vai tá obeso na segunda-feira. Você vai ter engordado pouco. Na verdade, é essa. Três dias, assim, zoando. O que acontece é que você tem um inchaço muito grande. Você fica com retenção de líquido, né? Então, você fica até uma bochechudinha, assim. Mas você vai pesar na balança, você aumenta pouca coisa. O problema é o que você vai fazer depois, né? Na semana. Você desandou o final de semana? Tudo bem, mas na segunda você volta, cara. Dá uma segurada segunda, terça, quarta, né? E tenta dar uma segurada pra você não ficar desandando todo o final de semana. O emagrecimento, quando ele é muito rápido, você pode ter certeza que a conta vai chegar. Porque nada é rápido. Então, quando a pessoa emagrece muito rápido, em oito dias, dez dias, ou ela perdeu qualidade, perdeu tecido bom, e ela pode ter um efeito rebote muito grande, né? É igual aquele cara que tá puto, sem dinheiro, aí um dia ele ganha muito, meu. Ele quer ir esbanjar, entendeu? O corpo, ele faz isso. A pessoa que emagrece muito rápido, a chance de ter um rebote e engordar igual ou mais é muito grande. Por isso que tem gente que faz até a cirurgia, né? A bariátrica, depois o cara engorda de novo, né? Engorda. Porque, na verdade, ele não emagreceu. Emagreceram ele, né? Tem a diferença, né? Então, e eu tenho relatos aí de pessoas que fizeram essa cirurgia bariátrica. O pessoal não tá muito feliz, não, hein? Parece que mexe até com... Psicológico. Psicológico, da depressão. É. É. É, tudo que é muito agressivo. É, não é naturalmente. Então, não é legal. As pessoas mudam completamente, não só o corpo, mas a mente também. Então, até pra fazer essa cirurgia, falo que tem que emagrecer, tem que estar bem. Tem que emagrecer e você tem que começar um acompanhamento psicológico, né? Ou até psiquiátrico, antes, pra você não pirar. Esses excessos, assim, você atribui um pouco a ansiedade da galera, assim? Ah, total. Comer demais e tal. Total. É, né? Os distúrbios da vida moderna, né? É. Ansiedade, depressão, nervoso, correria, dinheiro. Que a gente já come mal por si só, né? Quando, principalmente, quem trabalha na rua, sabe o que eu tô falando. Você para em qualquer lugar ali, comer um negocinho, com fome e tal. Tirando isso, ainda tem o lance da ansiedade, né? É, muito. E é prático, né? Vamos falar a verdade. Você chegar na sua casa, na hora do almoço, e fazer um legume cozido, é mais difícil. Comprar uma marmita é muito mais fácil, cara. É, é. Uma coisa congelada ali, um suco de caixinha. Pô, vai fazer um suco de laranja na sua casa. Você fica cinco horas espremendo laranja e dá um copo. É. É. Verdade. É, pô, é um saco, né? Verdade. A gente só quer praticidade, para economizar tempo, para poder ficar na internet. Aí você mete um suco de caixinha, meu, quatro, cinco reais, em um litro. É. E para você tirar um litro de laranja, cara, é laranja pra caramba. É, é muita laranja. Então a praticidade faz com que a gente, e a ansiedade, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí